Esta é mais uma notícia oferecida pela tvvianet.vip, a melhor IPTV do Brasil, assinaturas a partir de 15 reais. O jogo diante do Atlético Cearense pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C foi marcado por confusões que prejudicaram o Vitória. Envolvidos em cenas lamentáveis, os atletas Eduardo e Matheus Moraes levaram o cartão vermelho e estão suspensos para a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O lateral-direito alemão e os volantes Léo Gomes e João Pedro levaram o terceiro amarelo e também estão suspensos para a próxima partida, que acontece no dia 19 de junho, às 17h, no Barradão. O duelo é válido pela décima primeira rodada da Série C. Na manhã deste domingo, 12, o Vitória afirmou em nota que os atletas envolvidos na briga diante do Atlético Cearense serão multados. Além dos jogadores, o assistente técnico Ricardo Amadeu também participou da confusão. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho, e se torce para o Vitória. Está assistindo o nosso vídeo e não é inscrito? Inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Leão da Barra. Não é inscrito? Então, o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Viva o meu amor! Viva o meu amor! Viva o meu amor! Viva o meu amor! Viva o meu amor!